Olá pessoal, amanhecendo o dia aqui, 6 horas da manhã, 6 e 15, tá aqui com promessa de chuva, hoje, pela previsão do tempo disso que é, vamos ver, já clariou o dia, eu tive que madrugar, já tem um tempinho que eu perdi, pra poder adiantar o serviço aqui, né, que nós vamos limpar um porcão grandão. Aí, ó, gente, eu vou pedir pro pessoal que tem dificuldade de lidar com esse tipo de imagem, com esse tipo de trabalho, pra não assistir o vídeo, né, mesmo que chegou até aqui, mas se é algo que causa desconforto, ao invés de você assistir e criticar e discutir e, às vezes, ofender, porque tem pessoas que ofendem, porque não compreendem o modo de vida da gente, é só pular, né, o YouTube é uma plataforma muito, muito, muito democrática, você não quer ver esse tipo. Eu tô aqui, ó, já apitei fogo aqui, fogo aqui de fora, tive que fazer uma extensãozinha aqui no fogão pra poder caber mais uma panela, porque o fogo é muito grande, precisa muita água, já tô com as vasilhas tudo de dividir, peça, balde, tudo já lavado, higienizado, porque eu deixei tudo ontem já limpinho, já lavei tudo do chão ontem, e é legal pau, né. Pra quem curte assistir aí, eu vou pedir pra vocês deixar o like de vocês, pra comentar, né, pra compartilhar com quem vocês sabem que gosta desse tipo de assunto, pra gente fortalecer o canal e se sentir estimulado a produzir mais conteúdo, tá? Aqui hoje vai ser corrido, vai ser puxado, mas eu vou tentando mostrar pra vocês um pouquinho de como é que a coisa vai. O fogo tá aceso, eu vou acender lá dentro de casa, eu preciso dos dois fogão acesos pra gente tá bastante água. Aí, gente, Fran já tá aqui, Rodiane, vem, Fran, pra abrir a porta, pra ela entrar. Pode vir. Ela tá rodeando aqui, porque ela quer entrar. Se eu não tivesse com a porta aberta, ela ia ficar batendo na porta. Todo dia é isso. Daqui a pouco ela entra, vai voltar. Ah lá, gente, ó, já foi. Logo, seis horas da manhã, se eu não abro a porta, ela tava batendo. Pô, Fran, vai botar seu olho pra fazer barulho pro seu Zé, tá dormindo. Aí, aqui, já acendi o fogo livre de casa também, pra poder botar mais água. Bora. Fazer um cartete. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, o bicho deu tanto trabalho que nós tivemos que usar o carro. Tivemos que amarrar, primeiro colocamos no tratorito pra ver se trazia, nada feito. Não aguentou arrastar. Aí, tivemos que amarrar no carro, pra poder arrastar, pra poder colocar aqui. Vou falar pra vocês, né, é o maior porco que nós já lidamos. Nós nunca lidamos com um porco tão grande como esse, né, seu Zé? Ah, é. Tão grande assim, não. Ele tem mais de dois metros de comprimento. Nesse tamanho, nós, é o primeiro que a gente... E vai ser o último, Deus me livre. Com a graça de Deus, a gente vai evitar de... Prefiro os redondinhos, gente. Os redondinhos é melhor. É um porco grande. Essa raça de porco, é uma raça chamada Lacumbe, um porco que tem origem alemã. Nossa senhora, gente, é... Ó, o pelo é igual pelo de porco selvagem, ó. Vai ser uma pureza pra limpar isso aqui. E o bicho é grande demais. Ele tem mais de dois metros de comprimento. Depois vou medir pra vocês verem. Deu trabalho, viu? Peso, eu acho que deve ter mais de 300 quilos, mas não tenho certeza. É só quando a gente pôr na balança. Mas só precisa ver o tamanho. O bicho é até desengonçado pra poder filmar ele tão grande que ele é. Tá capado tem quatro meses, tá curadinho, curadinha a carne. Vai dar o resultado que a gente quer de alimento. Mas que não é fácil, né, não. Ainda bem que hoje o tempo tá fresco, tá ajudando a gente, né, amor? Uhum. Parece que até vai chover pra ajudar. Olha, eu coloquei água quente aqui pra testar um pedaço. Hum, é um couro muito interessante de se aproveitar. Eu acho que eu vou sentar o maçarico nele pra poder tirar essa pelaiada feia. Gente, essa corda aqui nós amarramos pra poder puxar com o carro. Nem mostrei pra vocês porque nós estávamos três entertidos, presos nisso, né? Mas foi loucura. O bicho é um monstro mesmo. Enorme. A hora que eu medir eu mostro pra vocês o tamanho que tem. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, ó. O trem tá aqui, nós pegamos a trena, medimos o danado. Deu 1,97m de comprimento, né? Quanto de peso, só depois que a gente tirar. Mas eu tive que passar o maçarico pra diminuir um pouco os pelos, porque... Sem condição, gente. Não tem condição de... E o cheiro que tá aqui de pelo queimado. Nunca tá mais na minha vida eu vou querer um porco dessa raça. É bicho doido pra limpar. Ó o tamanho das patas do neném. Essa pata de boi não é de um porco, não. Aí vamos lá. Vamos trabalhar nele. Agora, pessoal, nós vamos empurrar a farraba. Sem muita esperança de tirar tudo. Vai ser o que Deus permitir, porque o bicho é... Já tem um ano e... Sete meses. Ó, gente, o negócio que é muito bom pra gente usar, ó... Essas enxadinhas de horta, de jardinagem, pra arrapar a porco, isso aqui é uma beleza. Nossa, ajuda muito. Aqui, ó. E aí, ó. Aí. Parece fuma de peixe. É, ele tem um pelo sangue, né? É. Aí, pessoal, já rapou um lado. Agora a gente tá rapando. Vou falar pra vocês aqui um negocinho que a gente fez aqui. Nunca tinha feito, né? Mas eu resolvi fazer uma experiência aqui, ó. Passei uma camada boa de sabão de cinza. Tem a receita aí do meu sabão de cinza. Essa é uma receita de sabão muito, muito, muito antiga. Que é um sabão bem, bem, ecologicamente correto. E aí, eu passei uma camada bem boa nele aqui pra poder ajudar. Pra facilitar pra limpar. Até que saiu bem o espelho. A parte que a gente limpou, limpou bem, né? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, que nós fizemos aqui, ó. Geralmente, eu passo mamão verde no porco. Dessa vez, como o bicho é muito grande e quando a gente passa mamão verde fica liso demais, eu resolvi colocar o mamão pra cozinhar na água que a gente tá usando pra limpar. E vou falar pra vocês, tá ajudando a soltar bastante aquele cebinho chatinho que fica no couro do porco. Normalmente, a gente passa o mamão verde no porco, fica bem limo mesmo, liso, liso, liso. Mas como é um bichão desse tamanho, né? Dois metros de comprimento, não sabemos nem quantos quilos isso pesa. E tá difícil pra movimentar ele, aí a gente prefere não arriscar. Então, nós preferimos botar o mamão lá, mas funcionou. Aqui eu vou rapar aqui essa parte que a gente colocou o sabão. Quer ver? Vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui, ó. Sai até sem água quente, ó. Passamos sabão. Já tá soltando tudo aqui, ó. Até sem água quente mesmo. Sabão de cinza, tem aí a receitinha. No canal aí tem a receita, ó. Vai ficar limpinho, ó. E aí nem coloquei água quente, ó. Só tirando a pastinha do sabão e o corinho aqui, ó. Que ficou depois que eu tirei a pelaiada. Acho que vai ficar limpo o suficiente pra não precisar passar mamão e dá pra gente aproveitar o couro pra fazer um codiguinho, alguma coisa assim. E aí eu vou mostrando pra vocês. Aí, pessoal, nós agora vamos ver o resultado do sabão, ó. Tá saindo tudo aqui, a sujeirinha tá saindo. Dá uns pelinhos, tá saindo. Quer com água pra ver se facilita? Pode, mas eu acredito que... Vamos testar um pedacinho com água. Vamos dar experiência, vamos aprendendo, né? Quer por onde? Põe aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Aí, pessoal, fica a dica aí pra limpar o porco, ó. Sabão de cinza facilita a vida, né, Carol? Muito. Mamão verde na água, facilita a vida. A gente quer... Isso aqui é um pouco desse tamanho pra duas pessoas limpar, é exaustivo, né? Cuidado com a mão, tá? Quer que você comecei? Tem que só um pedacinho, tá? Tem que só um pedacinho, tá? E aí? Nossa, muito fraco, hein? Gente, é muito fraco, vai rapidinho. No instantinho, solta tudo. Não, isso ligou demais pra nós. Mas não ia aquecer? Não, isso ali é blago, tá? vai ficar bem branquinho branco, branco muito, é por causa da idade dele também não era pouco mancha, né, de pele de tinta gente, mas tá ficando limpinho e facinho tá adorando vem com essa parte aqui não, não, não que maravilhoso ó, gente, ó mesmo sem água, tá saindo tudo aqui é cheio de pelo tá saindo os pelos tudo e show amor deu hiper, mega, maxi, ultra certo deu super certo o que que deu certo? o sabão o que? dá pra rapar sem por água tá saindo os pelos tudo, né, Calum? tá tá felizinho ó ó, nem precisa por água deu super certo deu super certo tanto o negócio de pôr o mamão na água como pôr o passar o sabão de cinza deu certo ó e nem fazer barba sai do espelho aí, mostra lá já mostrei já mostrou? já e você passou o sabão de cinza aí, gente aqui nós vamos continuar rapando eu mostro pra vocês limpinhos senão fica muita coisa, né pronto, pessoal aí, ó agora a gente já deixou descansar aí o sabão aí, ó agora nós vamos tirar essa camadinha de sabão que tá aqui com água quente e a limpeza que der aqui é o ponto porque não é um porco novo então a gente não tem expectativa de ficar tudo branquinho mesmo, não porque aí não é um porquinho novinho, né esse barulho que vocês estão ouvindo é daquele todo dele mesmo nós estranhamos o couro duro parece uma couraça danada fica por causa da idade, né um ano e sete meses já aí, ó o cebinho sai tudo aí aqui nós vamos largar o pau deixar limpinho aí eu mostro pra vocês a gente abre ó, gente aí é o seguinte, ó chegamos nesse ponto aqui, ó rapamos, rapamos, rapamos limpamos tudo que deu não ficou branquinho como a gente gostaria mas tá limpo que é o que interessa então por menor de partezinha aqui partezinha ali a gente faz em cada peça nós precisamos abrir o bicho né, seu Zé? exatamente seu Zé agora pegou na faca a gente acorda até agora ele tava só nos bastidores do serviço transportando água sim fazer serviço de bombeiro como é que é que você fala que você é o foguista, né é é o foguista ele que cuida do fogo aí tá assim agora nós vamos virar e vamos abrir eu mostro pra vocês agora nós vamos por pra abrir gente, nunca mais na minha vida vou querer um pouco de 1,90m para limpar Jesus, apagar a luz é muito precoce tem que chegar a saber o pacote tem que chegar o pacote vamos lá reforça não sei de onde mas faz não sai nem do lugar gente, que feio é isso se calçar esse lado aqui já dá já dá eita é puxado gente, o bicho é grande eu acho que a gente pode abrir vai virar, vai cair vai pombar vai pombar vai pombar não tem jeito vai pombar mas aí, segura eu fico segurando aqui não, não tem isso aqui é melhor a gente fazer o que é certo a gente puxa um pouco mais pra cá encaixa entre as pabas porque senão a gente vai ter dor de cabeça vai tirar a noz é pior a gente se arrebenta já tá muito duzoado agora o sabão tá fazendo deixa eu puxar ela tava mastigada isso aí agora isso não vai ficar vamos pôr um calço mais alto aqui vamos pôr um calço mais alto igual aquele lá quando a gente arrumar o almoço gente aí gente aqui tá bem banhadinho o bichinho 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 1,90m de comprimento vai medir na trena aí agora a gente vai vamos começar a dividir ele pra poder facilitar aquele nosso exercício é melhor deixar a água aberta aí pra deixar a água aberta aí deixa eu só abrir a hora pro... aí aqui vai ok vou pegar um pouquinho assim né tá um pouquinho ó 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 agora aqui gente então nós vamos partir o bicho pra partir depois tirar a cabeça pra diminuir um pouco do peso pra movimentar né diminuir muita coisa pra mais árvore né 10 quilos de cabeça É que assim, a gente vai limpar o porco Depois de uma certa idade Você pega o porco de manhã, o porco pesa 100 quilos Quando chega ali para 11 horas O porco está pesando quase duas vezes Nessa hora, agora, dia 2 horas da tarde O porco está pesando quase 600 quilos O cansaço vai aumentando o peso do porco Mas a gente está indo Ficou melhor do que eu esperava Falar a verdade para vocês Eu não esperava que o couro dele fosse ficar bom assim não Porque ele já tem bastante idade Como a gente não tem como pesar ele inteiro Nós vamos pesar as partes Seu Zé, sai da reta dessa máquina Nós vamos pesar por partes Sai para lá, Pideu O cachorro quer ficar em volta Quer que põe água aí? Não A cabeça depois a gente limpa bem direitinho por partes Porque é uma parte bem... Cadê o balde? Um dos baldes É mais de 10 quilos? É mais, então tá Nós pesamos... Vamos pesar a cabeça, gente? Só para nós ter uma ideia Que nós estamos doidos para pegar o peso desse porco Nós pesamos o balde O balde pesa 570 gramas, né, Seu Zé? 570 Isso Aí nós colocamos a balança no chão Não cabe no balde a cabeça do porco Isso eu quero ver se tirar depois Não soca não Põe na outra vasilha, gente Olha Não cabe no balde, gente Pronto, aí lascou Põe aqui, ó Eu vou levar aqui para pesar Já coube aqui Peraí Põe no chão Aí, pessoal, eu coloco uma balança no chão Para poder pesar Porque se levantar dessa altura não aguenta Essa balança, ela pesa até 60 quilos O balde pesa... É, de 14... 14 quilos, 920 gramas Essa luzinha vermelha, quando ela acende embaixo na balança É de 14 quilos, 920 gramas para mais Até 30 quilos, ela mede de 20, 20 gramas Então, a beleza Então, aqui tem 14 quilos Tirando os 570 do bichinho 14 quilos e 400 redondo Isso A cabeça do bicho Né? Bora Nós vamos divertir pesando esse negócio Aí, pessoal, aqui é a hora da apreensão, né? A hora que a gente vai abrir Não é um porco que a gente espera grande quantidade de banho Porque é uma raça de porco Que é raça para carne mesmo Mas, tá bonito Nós vamos aqui até Abrir o danado todo Aí eu mostro para vocês a carne A faca, coitada, já sofreu já Aqui, pessoal, é o seguinte Quando a gente começa a abrir Ou é muito bom Ou é muito ruim A surpresa que a gente tem, né? Olha que beleza Como essa raça de porco É uma raça de carne Porco para carne Olha como é entremeado O torcinho com carne Tem camada de carne E camada de gordura Então, isso vai dar um bacon maravilhoso E me surpreendeu muito Que tem gordura Será que eu esperava que nem ia ter Porque ele ganhou peso Mas pouco peso Mas olha que lindo Vai dar um bacon maravilhoso Já começa a deixar a gente feliz, né, seu Zé? Olha a cara do seu Zé Seu Zé fica só olhando Não, é que eu pensei que você estava Invertido o aparelho Eu estou vendo você aqui Você está vendo eu? Estou Então está bom Estamos indo bem, gente E já trabalhou Mas é bom Não, é que eu acho que você vai ter Fidel, sai daqui Vai, vai dar um rolê, vai Nossa, aqui Ai, ai é doido, né Tem que pegar bem no peito Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Não vai abrir assim Nossa, tá pensando que é Já, já continua, gente Ai, pessoal, agora nós vamos Eviscerar o bicho Tirar toda a parte visceral, é melhor a gente separar essa parte pra depois Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não deixa eu ver dentro Olha, 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 olha aqui, olha que maravilha, olha que maravilha, coisa linda Olha aqui é E vai só soltar com a mão, cadê a faca? Vai só soltar só dentro Carinha, só dentro dela Mas tu tem medo dela Tem medo de dar com essas facas Fidel, sai daqui Fidel, vai! Essa parte é a parte que liga a visita A gente pode tirar essa parte, entendeu? Não tem perigo Não tem perigo Não tem perigo Não tem perigo tem bastante louvura por dentro, parecia que não estava marrom, mas não estava bom assim não olha o tamanho da bexiga, não está cheia, olha que não cabe as tifas no balde aí pessoal, abrimos o bichão, eu nunca vi, nós pegamos um balde, esse balde de quantos litros que é? de 20 litros, não coube a parte do intestino do animal, não coube não aí está aqui, bonito, pouquíssima, pouquíssima mesmo, é gordura visceral, é carne, é o eixo, é carnudo mesmo aí aqui nós vamos achar ele no meio, dividir as bandas aí, vamos ver o que a gente faz, já estamos cansados vou mostrar para vocês um negócio fantástico vou mostrar gente, espero que quem está vendo o vídeo não deixe link, porque eu estou até aqui, eu acho que quem veio até aqui já é a pessoa que gosta do assunto olha o tamanho do coração do porco gente, parece o coração de um boi, tão grande que é nós nunca limpamos um porco desse tamanho aqui, tem mais de se somar, olha o pulmão, o pulmão parece o coração de um boi eu vou procurar o rim para me ver que tamanho que é, deixa eu ver o fígado, que tamanho que é o fígado, vamos vir aqui, deixa eu ver gente, eu adoro o fígado, adoro, é a parte que eu mais vou, aqui é aquilo que eu falei para vocês, aqui é a hora que eu vou ver ó, fígado super limpo, não tem mancha, não tem pedra, não tem cristal de colesterol e olha a vesícula aqui gente, que é fundamental, que eu sempre falo para vocês que examina quando eu limpo o porco não tem pedra na vesícula, vesícula pequena, não é exagerada, não é um porco que estava com algum problema de acidez ou qualquer coisa assim animal bem alimentado, a gente avalia isso daqui né olha o resultado aí a gente fica muito feliz quando a gente consegue chegar no resultado desse, essa parte aqui eu vou tentar aproveitar tudo que eu puder porque está realmente muito bonito, e eu vou falar para vocês, eu vou pesar o coração aqui, depois eu vou falar para vocês quanto que deu eu nunca vi um coração de porco desse tamanho, nunca vi, é a primeira vez que a gente vê, é incrível, tudo nele é exagerado aí é onde que pegou aí aqui vou continuar, tá gente, o serviço aí pessoal, conseguimos, conseguimos? Não, o carvão se abriu, eu só fiquei segurando gente, tudo nesse porco é desmarcado de tamanho, ave maria como diz meu pai, meu pai sempre fala isso, é desmarcado, eu vou tirar a porta se fosse mudar do meu pai meu pai estava doentinho, olha lá velho, o que que estava fazendo agora que você melhorou meu pai melhorou, tá gente graças a Deus, está bem melhorzinho ó, como eu não sei que dia que eu vou colocar o vídeo ainda, porque eu vou ter muito trabalho não sei que dia que eu vou conseguir sentar para assistir, para poder editar qualquer coisa eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês, hoje, qual é a data de hoje mesmo? 27 né, hoje é 27 de agosto, tá gente? essa feira, nós estamos aqui nesse, essa feleja aqui vou contar para vocês, bem de cedo, eu só vou ter esse corpo, né? primeiro nós pegamos o tratorito, porque ele não quis vir para cá e ele está bem, bem bravo aí que o tratorito não deu certo, nós arrumamos o carro para poder arrastar o bicho, porque, falar para vocês, não foi brincadeira não deu muito trabalho, mas é incrível, gente, incrível a qualidade desse animal uma coisa incrível, pouco docinho, carne, coisa mais linda vou lavar bem lavada aqui, do café escorrer já senti o cheiro do cafezinho já? aí seu Zé, seu Zé, gente, seu Zé é nosso assistente aqui, para assuntos especiais, né? assim, essa hora, duas e pouco, né? quase três horas da tarde, o Zé, frio cafezinho, tem cheirinho bom para poder estimular a nossa temporada de terminar uma parte do serviço, porque amanhã continua deixa eu continuar já mostro para vocês por dentro ó, gente, aí, ó, abrimos, danado duas bandas o duro que é o seguinte, isso aqui nós calculamos, que nem dividido em quatro partes a gente não consegue pinturar, porque é muito maior do que a gente esperava tem muito mais peso do que a gente esperava mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó olha o tolcinho, para vocês verem pouquíssimo tolcinho pouquíssimo mesmo é carne mesmo, o bicho é carne mesmo coisa linda, maravilhosa, dá um pernilzão olha o pernil, o tamanho do bicho uma banha visceral, pouca coisa pouca coisa de banho é mais carne mesmo, mas eu estou maravilhada com a carne do bicho dá um trabalho medonho, passar um apuro lascado mas pelo tamanho do porco vale muito a pena coisa linda, linda mesmo vai render uns três dias de serviço isso aqui aí gente, aqui ó, nós conseguimos tirar de lá da gaiola colocando em cima da mesa deixa descansar um pouquinho eu já tirei toda a parte visceral nós pesamos a parte visceral fígado, pulmão, coração acendeu oito quilos oito quilos só de vísceras nunca vi coisa igual aí estou aqui, vou dar uma aferventada só uma aferventada mesmo para poder aguardar para eu poder trabalhar depois porque eu não tenho como trabalhar agora né eu tenho que, é só aferventar e depois é que eu vou trabalhar nisso agora não tem a menor chance mesmo né o Carlão foi buscar a soja para buscar os porcos porque também as outras coisas de casa continuam rolando né enquanto ele foi lá vai descansando ali e eu vou dar uma aferventada aqui já comecei a separar aquelas coisinhas que pedacinho daqui e dali que vai ficando para o cachorro né daqui a pouco eu tiro isso daqui vou pôr para esfriar para aguardar que eu vou pensar o que eu vou fazer eu acho que eu vou fazer uma linguiça mas eu não tenho certeza ainda né aí eu vou mexer aqui ó que ninguém gosta de mexer mas eu gosto ó vou ver se eu limpo pelo menos uma parte tudo eu acho que não vai dar né mas pelo menos uma parte eu quero limpar porque olha que perfeição ó perfeita limpinha e eu adoro acho uma delícia bem feitinha né vou ver se eu consigo limpar uma parte para mim pelo menos né aí a gordura visceral aqui ó que é pouca coisa ainda vou fritar hoje pouca coisa deu pouca mesmo pouca ó pouquinha coisa né mas aí essa gordura a gente tem que trabalhar ela rapidamente né e aí nós vamos picar depois a gente vai pedaço por pedaço tá vou falar para vocês que eu já estou cansada mas gente é o maior corpo que nós já matamos aqui eu não tenho ideia de peso quanto é que vai dar tudo mas é o maior em tamanho 1,97 de comprimento medido na trena é um animal enorme que eu trabalho para caramba mas a gente vai chegar no bom risado e olha padrão de qualidade excelente eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês limpando a tripa mas vai ficar num vídeo a parte tá para não ficar tudo misturado aí gente ó eu vou começar a picar a gordura visceral a banha visceral para poder fazer começar a tirar banho a gente ir diminuindo os volumes aqui é muita coisa deu pouquíssima banho pouca gordura mesmo o bicho é carne é uma raça monstruosa mas tem muita carne no meio do caminho aí eu já tirei as vísceras lá o miúdo que eu tinha colocado para fermentar eu tirei nós já comemos lezinho de fígado né Carlão não porque se nós eu e o Carlão nós ficamos tão entertidos com o serviço gente seu Zé almoçou e não convidou nós para almoçar sabe e eu e o Carlão nós esquecemos que nós não tínhamos comida não daqui a pouco começou aqui o Carlão enxergar a coisa né eu senti uma fraqueza assim nós esquecemos a gente ficou tão entertido com o serviço que nós esquecemos que nós não tínhamos sabe e ele ainda foi buscar comida para os porcos aí vamos lá aí eu tirei aqui a parte que eu falei para vocês que eu mostrei que eu estava cozinhando do fígado coração já tirei já coloquei para esfriar depois eu vou pensar o que eu vou fazer com ele é muita coisa para pensar ao mesmo tempo essa gordura aqui gente é a primeira gordura que a gente tira é a base aí nós vamos picar vamos guardar no freezer só retirar alguns pedaços para a gente poder trabalhar amanhã não dá para fazer tudo hoje depois eu mostro mais para vocês olha gente agora nós vamos tirar o suando bicho retirando uma perda costela vamos tirar o suando para vocês do tamanho vou ver se eu acho a tela para pedir para vocês ver coisa linda eita sua vou defumar gente isso aqui dá uma pancadaria aí agora né tem que rolar uma pancadaria corta até o rabo aí né tira já era o cabinho da coitadinha da machadinha não aguenta mais nada aguenta mais foi tão espancada essa já vai soltar vai aí gente ó tirando chegando no final do suando vou medir o suando só para vocês verem o rabo no rabo nós vamos fazer defumado para fazer o feijão preto aqui a gente defumou tudo quanto é pertença do feijoada ó o rabo do suando a camainzinha do suando gente eu vou medir pega lá lá do pescoço até aqui deu um metro e quinze tem um metro e quinze só de suando coisa linda gente ó quantos quilos eu não tenho a menor ideia aqui eu vou dividir o bichão e defumar porque suando e fumado é gostoso demais e assim a gente pega a costela ali para mostrar a costela que nós tiramos vou mostrar porque as vezes a gente está correndo lá e não consegue que coisa linda gente ó olha o pesado que são um pernil nós já pesamos deu 15 quilos e 800 olha que lindo essa foi defumada a gente come muito defumada é uma delícia ó gente já anoiteceu está escuro nós estamos aqui ainda na batalha estamos na batalha aqui do bichão ainda estamos pesando para ver quanto é que vai dar tem que pesar de pedaço porque balança só faz de 60 18 quilos e 300 aí e aí nós estamos indo assim pega a saquinha aí ó tem uma paleta e tem o pernil aquele pernilzão o pernil vai passar de 20 quilos aí vamos guardar amanhã a gente 18 e 300 é 18 e 300 aí agora falta costela costela primeiro costela costela vamos lá pesar costela eu já estou cansada 7 quilos e 200 6 e 200 5 e 800 5 e 800 5 e 800 mas ele pesa o outro cabe aí? é é é posso ter 5 e 800 agora agora vai esse pernil aqui tem que pegar de 2 o pernil ele pesa 20 quilos mas quando chega essa hora da noite está pesando 35, 40 45 uns 80 quilos vai ficar o quê? é vem quantos quilos dá esse daí o outro está aqui 21 e 900 menos 1 e 700 20 e 200 20 e 200 beleza olha gente nós acabamos a primeira etapa da coisa aqui de cortar e colocamos para refrigerar amanhã a gente começa a mexer eu tenho medo de deixar pendurado muita gente fala que deixa pendurado de um dia para o outro na temperatura ambiente mas eu tenho medo agora é fazer aquela faxininha aqui uma limpezinha e descansar para amanhã continuar aí gente ó deu para limpar as coisas tudo adiantando tudo que deu lavamos vasilha agora vamos comer uma fissurinha fritinha tomar uma cerveja boa para poder aguentar né trabalhar amanhã né Carlão? boa aí está aqui amanhã tem mais amanhã tem mais aqui ó gordura de seral tá indo bem acho que vai dar aqui pelo menos uns sete oito litros né e essa daqui eu guardo hoje e aí amanhã a gente continua a brincadeira agora nós só vamos terminar isso aqui e descansar aqui foi puxado agora o que? umas sete e meia da noite né que está o breuzão né escuridão total aí mas já está tudo certo nós já adiantamos bem o serviço ai gente esqueci de falar nós fizemos a conta do peso deu 173 quilos limpo limpinho só a parte de limpo deixou passou dos 200 quilos com certeza né porque tem toda a parte que perde né ou fala que é 30% sei que o exame deu 170 tá bom aí dá para fazer muita coisa ó pessoal hoje não deu para me filmar muita coisa para vocês porque está bem corrida a gente está eu estou moída de cansar os carlão também está e nós vamos ajeitar as carnes só de que apareceu aqui Eduardo um amigo da gente que é muito hábil com a faca e ajudou um pouco para desroçar mas ó isso aqui toda essa aqui é a parte que eu vou preparar para defumar aí depois eu faço um vídeo a parte para mostrar para vocês tá realmente é um porco que vale a pena a panceta dele vai dar um bacon a coisa mais linda do mundo aí eu mostro depois aí o Carlão está aqui na última sofrimento dele né Carlão é agora é que ele é português português eu não sei porque cargas d'água ele tem doença com isso daqui ele adora isso aqui de fumado aí ele te tira para poder fazer para ele aí já estamos cansados já está pesando uns 200 quilos já essa cabeça aí com certeza está canseiro mas já estamos moídos gente estamos moídos enquanto nós estamos aqui Carlão está lidando aí seu Zé está lá oi seu Zé dá tchau para o povo oi seu Zé está lá preparando a comida do porco está preparando é está preparando a comida dos porcos Carlão está aqui terminando eu já piquei tudo isso aqui já vou para carne de lata já tirando um monte de gordura para tirar a banha já estou aqui já vou tirar aqui aquela banha visceral deu 7 litros já guardei aí já estou aqui tirando banho de torcinho já estou aqui com torresminho para fritar para poder fazer a carne de lata também então hoje foi para nós foi pauleira bem corrido mesmo estamos cansados mas estamos satisfeitos chegamos ainda vou temperar aqueles defumados pelo menos o tempero inicial deixa eu mostrar para vocês o freezer como é que ficou aí nós fizemos assim ficou tudo eu já embalei tudo individualizado a carne que é para linguiça copa separei os torcinhos que eu uso para fazer linguiça que é o torcinho da parte de cima separei dos torcinhos que eu uso para tirar banha separei a carne que é para cozinhar separei costelinha já deixei tudo arrumadinho tudo embaladinho tudo etiquetado porque daí eu sei o que é agora eu vou me dedicar àquela parte de lá depois eu mostro para vocês mais alguma coisinha eu fiz um vídeo mais ou menos da limpeza da tripa depois eu coloco aí e vou mostrar para vocês o defumado aos poucos as coisas porque é muito corrido é só para dividir com vocês porque eu mostrei que nós capamos o porco mostrei como é que ele estava queria mostrar para vocês que dá resultado que vale a pena que a gente produz uma carne de primeiríssima qualidade um animal bem tratado capado esperar do tempo certo é uma beleza aqui vai ficar aqui no freezer não vai ter temperatura alta que é aquilo que eu já ensinei aí na carne do búfalo que eu aprendi no curso que eu fiz a gente não congela a carne diretamente a gente resfria a carne primeiro 24 horas depois a gente coloca em temperatura de congelar se a gente congelar diretamente a carne fica dura tá era isso que eu tinha para dividir com vocês né depois aí vai ter mais a gente mostra depois na semana eu atualizo aí para vocês como é que está os porquinhos né que está a coisa mais linda do mundo cada um mais rechonchudo que o outro né e vou mostrando para vocês aí nossas doideiras aqui essa aqui foi pauleira né vou mostrar para vocês lá a banha só para encerrar aqui a gente era para ter feito uma prensa mas não deu tempo de fazer então ainda Carlão que vai fazer uma prensa é o português das gambiarra ele e seu Zé junto eu vou falar é difícil alguém aí ter mais gambiarra que esses dois juntos eles inventam cada coisa mas dá certo eu tenho uma coisa para contar para vocês que Carlão inventou eu e ele só vou falar para vocês que é uma chocadeira de um freezer depois eu vou contar para vocês a história do negócio deu certo gente deu certo deu certo assim nasceu o pintinho faltam os ajustes final depois eu vou mostrar isso para vocês daqui hoje era isso que eu tinha para mostrar de ontem e hoje do nosso trabalho a banha aquilo que eu sempre falo em todo vídeo que eu faço banho quanto mais clara melhor sem fumaça sempre tá gente fumaçou você saturou a gordura queimou a gordura você saturou saturou ela passa a ser uma gordura prejudicial à saúde isso é fundamental a gente controlar a temperatura para não queimar nunca a gordura não deve fumaçar nunca tá é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o portão sobre o cheiroso que realmente fez jus ao nome dele nós comemos torresmo hoje comemos cheirosíssimo fez jus ao nome dele e assim a gente vai trabalhando vamos mostrando para vocês fraterno abraço para todo mundo dá tchau para o povo amor fraterno abraço para todo mundo dá tchau para o povo carlão boa e aí gente depois a gente volta com mais doideira daqui da roça para contar para vocês fiquem todo mundo com Deus tá